Cantora Grazi Barbosa, jovem promessa da brasileira, morre aos 25 anos. Grazi Barbosa morreu no dia 21 de abril, num acidente de viação. A jovem cantora brasileira tinha 25 anos e era considerada uma das grandes promessas da música sertaneja. Grazi tinha atuado na noeta anterior no bar no trabalho, na cidade Sertãozinho, a cerca de 300 quilómetros de São Paulo. Grazi Barbosa começou a sua carreira em 2015, quando tinha 17 anos e atuava em festas, bares e eventos locais.